Amém? Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Assim diz a Palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 2, versículo de número 10, diz assim E o anjo lhe disse, não tem mais, porque eis a que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo Entenda só o que a Palavra de Deus aqui está nos falando. Aqui você vai entender que a Palavra do Senhor está nos falando a respeito do nascimento de Jesus Estamos falando a respeito daquele que iria nascer para remir todo aquele que crê. Você está entendendo? Pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. E aqui estava falando do início, do início dessa trajetória Estava falando do início desse grande, da realização, o início da concretização do grande projeto de salvação E notoriamente hoje estamos em um dia que nós comemoramos isso. E eu quero, e eu já quero profetizar Eu quero profetizar sobre você. Boas notícias chegarão, que mudarão por completo Eu imagino que ao escutar esta notícia, ao ouvir isto a respeito do nascimento do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Eu imagino que ao ouvir esta notícia, o coração se encheu de esperança. O coração se encheu de alegria Eu quero profetizar sobre você que você não vai passar essas festividades cabisbaixo e entristecido por algo que não aconteceu Por algo que não se realizou. Não. Pelo contrário E você vai passar agradecendo, agradecendo ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para trazer a reviravolta a qualquer momento da tua história E você vai agradecer ao nosso Deus de uma maneira linda. De uma maneira que somente um coração Renovado, cheio de paz, cheio de amor, cheio de alegria pode ter. Eu quero profetizar sobre você uma alegria nesta hora Talvez tem pessoas que estão dentro dos seus lares com aflição na alma Dizendo, era para eu estar alegre. Era para eu estar feliz. Era para eu estar... Era para eu estar bem Tem gente até se sentindo culpado. Sabe por quê? Porque você está com saúde, porque a tua família está com saúde Mas há algo que está faltando na tua vida e você não consegue ficar feliz. Eu quero profetizar sobre você nesta hora Alegria, paz, harmonia na tua alma Contentamento no teu coração Sabe por quê? Porque boas notícias virão E em nome de Jesus Essas notícias trarão uma reviravolta na tua história E você vai olhar para trás e vai dizer Valeu a pena Entenda só aqui O anjo estava aparecendo e estava dizendo Não temas Eu tenho uma boa notícia O Salvador nasceu Ei, em nome de Jesus Que nesta hora você possa entender Olha aqui Que a esperança para você Sim, sabe por quê? Porque ele nasceu Porque ele está vivo Porque ele cumpriu o seu propósito Lá na cruz do Calvário A esperança para você em Cristo Jesus, nada está perdido Talvez você está aí e está dizendo assim Mas missionária, não está do jeito que eu queria Não aconteceu o que eu esperava Não, não veio o que eu estava depositando expectativa Mas em nome de Jesus Olha, nada está perdido Você tem a maior segurança do mundo Sabe qual é? A fé em Cristo Jesus Essa fé que move montanhas Essa fé que traz virada Essa fé que opera o sobrenatural Essa fé que gera milagres Em nome de Jesus Levanta a tua cabeça Nada está perdido Jesus está no controle de todas as coisas Na blasonha Muitos hoje estão comemorando Estão se alegrando Estão com o coração feliz Mas outros estão com o coração devastado De lacerado Despedaçado Que só Jesus na causa E eu quero profetizar sobre você Nesta hora Que nesse momento você vai ter a tua esperança A tua fé Renovada no Senhor As tuas forças Sabe por quê? Porque ele está vivo E nada está perdido E ainda dá tempo sim De viver uma grande virada Então já começa a se alegrar Já começa a se regozijar Levanta a tua cabeça Não para Não Não estaciona no meio do caminho Não Porque é isso que o inferno está esperando você fazer Mas você não tem motivos para isso Porque o teu Deus Ele está vivo Ele está vivo E você se confia nele Descansa nele Em nome de Jesus Não deixa o inferno te abalar E mexer com as tuas estruturas emocionais Não deixa Que este momento Seja um momento em que o teu coração Possa se alegrar no Senhor Independente de como está a tua situação Independente de como está a tua vida Independente de como está a tua história Independente de como está a tua casa Você possa se alegrar no Senhor Sabe por quê? Porque independente de como está Não vai ficar desta maneira Se já está bom Vai melhorar E se está ruim Te prepara Porque vai ter virada É para você esta palavra Em nome de Jesus Eu profetizo Virada Na tua história Glória para a glória de Deus Se você crê Toma posse E recebe Confirma aí nos comentários Com o teu amém